FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL Mais um vídeo de FIFA 20 Youth Made Team Vamos lucrar muito nesse vídeo aqui tá Presta atenção para tudo que você está fazendo Abriu o vídeo então atenção Vou tentar ser breve aqui para vocês poderem pegar a dica E já fazer tá Na nossa plataforma nesse horário estamos gravando aqui Horário 5 e 28 da manhã tá Horário de Brasília Brasil essa segunda-feira aí Já para lançar para vocês tentarem fazer esse trade Semaninha que promete aí tem muita dica para vocês aqui Promete semana enigmática aqui tá Tem evento grande evento aí então vamos acompanhar Vamos tangenciar então essa semana já Vamos começar aqui ó a maioria está fazendo com os jogadores tá Vamos pelas bordas então ó Comecem a lucrar mais rápido que os demais ok Vamos por consumíveis sim 20% no máximo está fazendo com consumível A maioria está fazendo com os jogadores então Vamos lucrar com consumível e lucrar o mesmo que você lucraria com os jogadores Olha só que fantástico está saindo muito nos pacotes Por isso que eu estou trazendo para vocês tá Modificador de posições Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês A dica que eu mostrei ontem no Twitter para vocês E lá no clube do Xbox tá Dica que dá para fazer ainda aqui ó Só pegar aqui ó SA para MEI SA para MEI Olha só é uma carta que fica escasso tá Vende a 5 mil coins Estou buscando a 4 comparei a por 4 não 3 e 500 para baixo para vender por 5 Legal ok 4 mil vamos ver se encontra alguma aqui Vamos lá Comprei várias ali 3 e 500 tentei pegar não peguei Opa vamos ver o que que vem agora hein Presta atenção Presta atenção Mostrei para vocês no Twitter Falei para vocês tentarem fazer se vocês quiserem Vai dar certo aqui Vamos lá ó 4 mil tentando pegar 4 mil não tem 750 já veio para o nosso bolso valendo 4 e 500 nesse momento que eu comprei 4 e 500 filtrando por 4 compramos 750 já dá para vender por 5 mil coins SA para MEI Legal Outra que eu quero mostrar para vocês Que não tem muitas pessoas fazendo E aí sim estamos revelando esse segredo Pode ser que aumente um pouquinho aí O pessoal fazendo Por isso que eu estou mostrando mais de uma carta 2, 3 aí para vocês tentarem SA para MEI Olha quantos lances eu estou dando tá Tanto comprando tanto vendendo Cartinha de 150 a 700 Estou lançando no máximo 1.300 Lance 1.300 Na nossa plataforma Neste horário ok 1.300 lançando aqui Ainda assim valendo 1.300 até ali Aquelas que já tem 1.000 ali 1.200 eu estou lançando por 1.500 1.600 no máximo Por que? Está vendendo por quanto? 2.400 2.300 Faremos isso aqui agora Para você ver por quanto que ela está valendo 1.300 lancei todas Lancei será que eu venci? Aí que nós vamos ver hein Não venci hein Não venci E aí sim Venci todas aqui Que eu dei lance Nós já vamos ver Por quanto que ela está valendo ali tá Olha quantas cartas tem Tem muita carta Está saindo muito nos pacotes tá Então vocês podem ver 1.200 Vamos ver aqui ó 1.200 1.300 Aqui tabelamos 1.300 no lance ok Olha lá Show de bola Praticamente uma página cheia Mais 1.200 1.300 1.400 1.200 1.300 tem uma ali De 1.500 e outra de 1.600 apenas O resto tudo 1.300 1.200 aqui que é o que vale E catalisador também Estilo de entrosamento Que dá para vender ali acima de 2.500 2.200 Dá para você pegar também no lance Tem muitos lances dela aqui Tá Dá para vocês tentarem pegar 1.800 ali no lance Então vamos tentar Ah e outra coisa Logicamente Essas cartas aqui ó Tá vendo ó Essa aqui 5.700 Fantástico né Tô tentando vencer mais algumas aqui ó Ó 6.100 Tô tentando vencer E outra 5.800 Cartinha que vende por 9.200 tá Ó Não tem mais ali E acabou Tá ok 9.200 consegue É Consegue vender 9.200 9.500 também Ok Ó Warton Eu vou dar uma olhada nela Já estou lançando tudo para cá ó Pronto Vamos fazer o seguinte aqui então ó Vou entrar aqui Ó SA MEI para MC MEI para MC Você lembra que eu peguei por 1.200 1.300 Lance Ó lá ó 2.400 2.400 2.400 Tá vendo ó Vende fácil tá Ó SA para MEI 5 Lancei aquelas lá e já vendi Tá Comprei várias Comprei várias Mostro para vocês aqui No nosso Nosso Ó lá ó Vou mostrar aqui ó Só para vocês terem uma ideia Tá Vamos lá Fazendo uma hora só por dia tá Pessoal Trade uma hora por dia Eu não tenho muito tempo aí Tá Vamos ver o modificador de posição que eu comprei Eu comprei bastante SA para MEI Bastante tá Muito SA para MEI aqui Eu posso lançar por 5.000 Ok Comprando abaixo de 3 2.800 2.500 Tá SA para MEI ó Não essa não MEI para MC eu não tenho aqui Mas eu ganhei todas lá Vocês viram no lance né E dá para comprar também no compre aqui ó Comprei já ali Comprou já vendeu Tá Essa é a SA para MEI Vamos ver que modificador Vamos ver estilo de entrosamento Vai Aqui ó Catalizador Tem mais 5 aqui ó Tudo baratinho nós compramos tá Legal pessoal ó Eu vou dar uma olhada aqui Ó Tem um lucro Ó o lucro de transferência meu ali Quem perguntou ó 4.450 Quase 4.500 Fazendo uma hora só por dia tá De trade Uma hora por dia Tivesse mais tempo ali Estaria bem mais tá Logicamente que a gente doa coins também Então isso danifica um pouquinho o nosso Lucro de transferência Por isso que eu nem É Dou muito É Dou muita atenção Para lucro de transferência tá Isso daí não é parâmetro Ok Vocês podem ver que a gente compra cartas aqui Nossa barato em live aí Vocês já acompanharam nos Fifas anteriores beleza Isso deteriora ali Nosso lucro de transferência Então isso não é parâmetro Legal Para nenhum canal Legal Vamos seguir aqui ó Vamos vindo aqui Bom Legal Então vamos ver na prática isso funcionar Então vou liberar aqui Nossa lista de transferências tá Que vocês já viram que vendeu Agora a gente vai seguir aqui ó Vamos lá no modificado de posição SA para MEI E ver o que aparece Logicamente que ela tá vendendo aqui 5.000 consegue vender 5.000 consegue vender tá Até 4.500 ó Já não tem Vamos ver qual que tem aqui ó 4.600 4.600 4.600 tem Ó tem uma só aqui ó Legal Vamos tentar pegar aqui ó Abaixo de 3 Vamos ver se encontra Vamos ver se a gente consegue Tudo bem que tá muito cedo tá Vocês vão conseguir fazer isso aqui Mais aí É Efetivamente falando Após as 9 horas ó 1, 4, 3 Não vou pegar não tá Lembrando que a venda seria 5.000 tá Ui Mais uma de 4.700 Vamos ver aqui se aparece uma de 3 Eu compro hein Vamos ver até 3.500 Eu tô pegando hein Vamos lá Vamos ver se vai aparecer SA para MEI ó Uuuu 4.500 mano 4.500 Não ó só ficou uma agora hein Ó Ui 4.200 Vamos lá Tem que ser rápido aqui hein pessoal Tem que ser rápido 4.200 Vender por 5 tá no lucro ou não tá? Tem um lucro tá Mas eu quero um lucro maior Lembra que eu falei no início Quero um lucro maior Olha mano Saíram mais duas aqui Como se você estivesse fazendo com os jogadores Mais uma 4.200 Ó Um Mais duas 4.700 Opa Ó Olha só como tá saindo Neste horário Imagina um pouco mais a tarde aí Tá Nove, dez horas aí da manhã Ô Hum Meu Deus Cadê a de 700? Cadê? 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 Ó 4.500 Não Aqui eu tô atualizando no X e B tá pessoal Nada impede aí Vocês tentarem Sniper lá Da 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 forma padrão tá Todo mundo faz ali tentando Coloca ali 3 Você quer por 3.800 Depois você vem aqui ó Baixo aqui né Vamo aqui ó Quero encontrar por 3.500 E vai tentando Sniper aqui Beleza? Forma padrão aí Isso aqui é mais efetivo a partir das 10, 11 horas ali Tá? Vai ter bastante e você tenta Sniper aqui Depende da sua agilidade ali Legal? Show de bola SA pra MEI Então nós podemos ir também no MEI pra MC Opa Passei MEI pra MC Tá? Vamo ver quanto ela tá 2.200 tem? Ó Não tem 2.400 Olha só hein Olha só 2.500 Vai Não tem 2.500 ó Opa Acabou de sair uma aqui hein Vamo ver aqui se aparece mais alguma ou não 2.500 Lembrando que eu peguei lances tá? Ó Tá vendo esses lances aqui ó Esses que eu tava dando ali Quando vocês fizerem um filtro de lance Ó 2.500 Opa Hum Mais uma 2.500 Pode ver que tá saindo tá? Opa Ai qual que era aquela? Meu Deus Ah 2.500 legal 2.500 vende Então todas aquelas que eu venci 1.200 1.300 Eu já consigo lançar aqui pra vender por 2.500 tá? Vocês querem que eu faça um teste? Eu faço um teste pra vocês aqui Tá bom? Ó Vamo aqui no lance Então tá 2.500 vende Vamos ver 1.600 quantos tem Olha lá ó Tá vendo os lances aqui ó E aí você pode dando um lance ó 1.300 e pode dando um lance ó 1.300 Tudo isso aqui 1.300 ó Beleza? Dá pra fazer um lucro bem legal aí Vocês viram que eu venci lá Tá? Não tô vendendo nenhum Deixa eu ver aqui Aqui ó Esse aqui eu tô acompanhando tá? 10 minutinhos Deixa eu ver Meio premissão 1.800 Vamos dar esse aqui só pra Não deixar Olha Já tiraram ali também Vou dar 1.500 aqui Opa 1.600 Vamos ver Ok O ideal até 1.300 tá pessoal Não se Ó Pode ver aqui ó Não tem nenhum Tá? Vendido Vamos ver aqui se a gente lança alguns Vamos lá Vamos vender aqui Só 3 aqui pra vocês terem uma ideia tá? Aqui ó Vamos vender esse aqui 2.500 né ó 1.300 Vamos lá O que mais? Lance tá? A gente venceu todos os lances aqui Mas dá pra comprar também tá? Meio premissão 2.500 Lancei 3 aqui ó O que é que eu lance? Todos os lanços vai É até bom que a gente Diminui aqui o O valor da carta no momento né? Vai ter bastante ali Tô lançando tudo uma hora pra vender tá pessoal ó Pode ver ali ó 1.300 pagamos Vamos vender por 2.500 tá? Olha lá 1.600 2.500 E aí vai ó 2.500 1.200 pagamos Opa Pronto Mais 2.500 Mais aqui 1.300 Pagamos 2.500 Opa Não menos que isso tá? Não desvalorize seu lucro Não desvalorize sua carta Pessoal que não deu like ainda Faça o favor aí mano Só isso que a gente pede beleza? Só isso que a gente pede Fazendo isso por forcinho pra vocês aí pela manhãzinha já Pra vocês terem a dica né? Essa dica aqui ó Poucos estão fazendo tá? Então vale muito a pena Vocês podem ver aqui ó Na prática pra vocês aqui tá? Vencemos tudo no lance Ok? Dá pra vocês vencerem bem aí a noite Ou de dia mesmo Beleza? Ó Vamos lançar essa aqui ó Ó 9.300 eu falei né? Vamos tentar vender 5.700 nós pagamos nessa Beleza ó Catalizador Mesma coisa ó 2.000 Vamos dar uma olhada aqui ó 2.300 Nela vai 1.300 nós pagamos ó Tá? Vamos lá Vamos ver Chegando aqui ó Já vendemos aqui algumas ó Olha lá ó Vamos lançar aqui ó 2.500 já vendeu Tá? E vai vender todas essas aqui Todas, todas, todas Tá? Já vendeu 4 Deixa eu ver se eu perdi algumas Aí ó Ganhei mais uma ó Essa aqui Não essa já não vai tá? Olha lá Olha o lance que estão dando 2 e pouco já Tá? A gente pode lançar essa daqui também ó 2.500 Tá? Vencemos por 1.900 Tá no lucro, tá no lucro O ideal vem ser mais Mais barato né? Mas Não deixa de estar no lucro aqui Não podemos menosprezar ali Tá bom? Meio pra MC Beleza Tem lanças aqui A gente pode dar esses lanças Vamos ver aqui ó Vocês viram que a gente venceu um ali né? 2.600 Tem bastante? Tem Temos ali 2.500 Vamos ver 2.500 Deve ter alguma ali Ó Já forçamos o mercado Já lançar 2.500 Tá? Ó 1.2.500 Vamos ver aqui se a gente pega uma aqui Só pra mostrar pra vocês Tá? Vamos lá Vamos pegar uma de 300 aqui Só que não é escrito ainda Já vai escrevendo aí pessoal Vai Ui Olha aí Olha aí Tá vendo? 700 Tá? Que que eu falei? Não tem muita gente fazendo Estão comprando? Estão comprando Mas não tem muita gente fazendo Vocês podem ver Que eu peguei mais uma aqui De 700 Deveria ter ficado mais Porque onde tem uma Tem 10 Tá? Onde tem uma tem 10 Vocês conseguem mais ali Tá? Mas só foi pra gravar Pra vocês mesmo Então Vocês já peguem a dica E fiquem com ela aí Legal ó Já vendeu mais uma Só Robcoins Olha lá ó Catalizador ó Tá? 1.300 Já vendeu por 2.300 Beleza? Catalizador também tá bom Não sei se eu mostrei Esqueci Então eu posso mostrar pra vocês aqui ó Não mostrei não ó Catalizador ó Som Âncora também tá bom Tá? Deixa eu ver Catalizador 2.500 Ó 2 Tá vendo que eu vendi por 2.300 né? Ó Ó Ó Tá vendo ó 2 e pouco Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos ver lances ali 1.800 não Mas ó 2.200 dá pra comprar também pessoal Já tá descartando no mercado aí É uma cartinha que o pessoal compra tá? Eu tenho lá guardado Já vou lançar já Eu tenho até pra vender mais Eu tô tentando pegar mais Um pouco mais caro né? Tô tentando lançar aqui 2.000 3.000 coins né? Mas lógico Tem bastante agora nesse momento né? Então o momento pede o que? 2.300 2.200 tá? Nesse estilo de entrosamento Beleza pessoal Acho que vale a pena vocês acompanharem Essas cartas aqui Principalmente SA pra make Tá vendendo aí Por 5.000 Tá? Tá pegando aí barato no mercado Tá? Sempre tem Ó Ui Ó Caiu aqui 4.600 4.200 não Uma cartinha que não é barato tá? Então vale a pena ficar de olho aqui 10 horas 11 horas Dá uma olhada Sempre tem Tá? Não impede também Não exclui a possibilidade de vocês sentarem Um pouquinho mais cedo também Vocês viram aí Que a gente compra bem baratinho aqui Mais cedo Tá? Essa tá um pouquinho mais difícil de vencer No lance Abaixo de 3 Mas até uns 4.000 Ó 4.000 Hum Olha 4.000 já não deu hein? 4.000 aqui Já nesse horário Já O pessoal já tá Sapiano hein? Mas não importa tá? Vamos na disputa Vamos na disputa E vamos tentar vencer 4.000 vendendo por 4.500 Você tá no lucro ou não? Tá no lucro Vende por 5 Tá? Vende por 5 Pessoal É isso daí A dica É... Rápida Dica objetiva Já vendemos 17 Pessoal 17 itens aqui ó Olha quanto já subiu lá ó Olha só Tá? Praticamente vendo todas Olha só Vou vender todas Tá? Vou vender todas aqui ó Ainda temos mais algumas Temos SA para MEI Que eu vou vender Tá? Temos mais 2 aqui Esse é o olho grande hein? Essa aqui logo eu vendo Vendo também Tá? Olha os catalisadores lá que eu falei Tô pegando 3 Quase 4.000 ali nela Vamos ver se ele consegue vender Dentro de uma hora né? Sempre na pressa aí É mais fácil vender quinta Sexta por ali Final de semana né? Mas o ideal é pegar e já vender Com uma perspectiva de lucro Não muito olho grande Legal? É que eu tô aqui meio fora do Do preço de mercado Só que é... Lancei fora do preço de mercado Só que eu vou pegar e já vou lançar de novo Porque ali eu comprei até 1.200 1.100 comprando ou vencendo no lance Legal pessoal Essa é a dica pra vocês Tentem lucrar Tá? E com certeza vocês vão fazer um lucro muito bom Fiquem ligados no canal Que logo mais tem mais dicas de trade pra vocês Vamos em frente Tchau! É isso aí! Uma pausa rápida no vídeo pra te convidar Lógico! Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo né? Então já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo pra você 100% gratuito E você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários? Deixe em abaixo algum comentário Que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos Falou! Tchau!